Oi, tudo bem? O filme passa na temperatura máxima é A Múmia O filme do Tom Cruise A Múmia é duas franquias bem conhecidas Ela passa na temperatura máxima A Múmia de 2017 Esse filme é o gênero Ação, Aventura, Fantasia, Terror Esse filme é dos Estados Unidos Esse filme foi lançado dia 22 de maio de 2017 Sidney, na Austrália No dia do lançamento do filme No Brasil, ele foi lançado dia 8 de junho de 2017 No Brasil O filme tem o autor Tom Cruise Muito conhecido pela franquia Missão Impossível Uma franquia muito conhecida Tom Cruise Faz muita Missão Impossível nesse filme A Múmia teve despesas para fazer esse filme de 345 milhões Ela arrecadou 409 milhões A arrecadação para o filme A Múmia de 2017 Esse filme de 2017, A Múmia de 2017, é um reboot dos filmes de Mawgah Prazer Esse filme é um reboot dos filmes antigos da Múmia Eu sou muito fã dos filmes de Mawgah Prazer Tem 3 filmes Esse é o quarto filme O quarto filme é um reboot Eu sou muito fã da Múmia Dos filmes da Múmia A Múmia de 2017 A Múmia de 2017 Teve um host somatóis Um site de crítica Uma crítica só de 16% A Múmia de 2017 É um filme Se você gostou Inscreva no canal Pra ter mais notícias de filmes, séries Tem que ser fã Fã de A Múmia Sou um fã Da Múmia Tchau Poder de raio Esses raios vão te derrotar, Sam O que? Raios? TUDER Seus raios não me acertam Eu sou muito mais rápido agora Eu sou um velocista muito rápido Vou te acertar, TUDER Seu poder é muito fraco TUDER Eu dependo É muito da hora TUDER TUDER Sam Você continua Ainda muito fraco Pra um super herói Te acertar, TUDER Te acertar Você nunca vai me derrotar Poder de raio Poder de raio Esses raios vão te derrotar, Sam O que? O que? Raios? TUDER Seus raios não me acertam Eu sou muito mais rápido agora Eu sou um velocista muito rápido TUDER Vou te acertar, TUDER TUDER Ai, eu sou Pode ser fraco Sério Você continua Ainda muito fraco Pra um super herói Te acertar, TUDER Você nunca vai me derrotar Irmão 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 Você viu a Ali sim A lenígia lá de fora Legal, né? Você viu? Até Postou um vídeo Você grava até um vídeo Na rede social Você até postou na rede social Tá legal, né? Irmão, ou que é uma grande notícia que eu te falar o que é? É uma notícia importante eu vou para o Espaço Sideral Espaço vou ver lá a Sideral por um dia muito boa notícia verdade verdade daqui um mês que dia que você vai estar aí no Espaço Sideral o céu vai para o Espaço Sideral vira astronauta irmão, eu vou sair da nave espacial não sai não oa que irmão legal se prepara oa tem cuidado o que aconteceu? o que está acontecendo? cuidado tem controle você está bem? você está bem? você está bem? eu te falei precisamos sair, né? estou bem já passou o perigo e aí irmão e aí e aí a minha namorada passa para o cinema mandou te chamar ver se quer ir junto também vamos tem até uma amiga que quer te apresentar ela eu toco vamos ok vai então fez um filme de terror você não grita o senhor não grita mais uma vez então tá claro viu, né? tá marcado então leva o dinheiro da pipoca viu não grita mais não grita mais e aí não grita mais